Salve galera, tudo bem com vocês? Então tô aqui com o Juninho, pessoal A gente quer tá falando pra vocês aí dos meninos que tão com o projeto de tentar fazer a Supercopa Desimpedida de Criança, galera Então imagina só que da hora que seria se tivesse essa Copa Mas pra isso acontecer, galera, vocês tem que seguir essa página aqui no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Porque o único jeito é esse Porque eles tão divulgando lá, então já quero tá mandando um salve aí pra eles Né, pessoal, tô divulgando eles aqui porque eu queria muito que o Juninho jogasse se tivesse realmente essa Copa E porque eu ajudando eles, eu sei que eu vou tá ajudando muitas outras crianças também Que se tiver essa Copa, eles vão jogar aí Então você também pode ser chamado Segue eles lá e manda direct pra eles que eles vão tá te respondendo E se inscreva no canal deles também que tá aqui na descrição, galera Passa lá e se inscreve pra tá ajudando eles E pro Desimpedidos ver eles, atender o pedido deles Tem que ter muita gente seguindo lá, muita gente ajudando eles e se inscrevendo no canal deles Que tá aqui na descrição Vai lá no canal deles e ajuda eles a bater pelo menos uns 500 inscritos aí Beleza, galera? Aí eu não sei como que vai ser se ele me chamar, tipo, chamar o Juninho Não sei se vai ser só o Juninho ou se ele vai pedir pra eu montar um time do canal e levar Imagina que da hora montar um time do canal pra jogar Super Copa Desimpedida de Criança, se tiver Mas pra isso acontecer, galera, vocês tem que seguir ele lá Seguir essa página aqui E se inscrever no canal deles também Tá mandando salve aqui pro Adrian Gol Que falou que gosta do canal, gosta de mim Fico muito feliz com isso E é isso, mano Tamo junto, sucesso aí E não desiste, galera Que vai chegar lá no Desimpedidos e vocês vão conseguir O único problema, assim, que eu acho que pode acontecer, galera É porque é criança, né? E o YouTube tá meio sinistro com criança Até, como vocês veem, meu próprio canal é um pouco prejudicado aí por causa disso Não tem comentário mais Acho que tá sem sininho também Então o YouTube tá meio sinistro quando em relação às crianças aí Talvez isso pode atrapalhar um pouco o Desimpedidos a fazer essa Copa Eles podem querer sim fazer Mas esse fator aí de ser de criança pode ser que levem eles a pensar um pouco, né, galera? Não sei O único ponto, assim, que pode atrapalhar um pouco é isso Mas tem que ter fé sempre Se Deus quiser vai dar certo Eu tô muito confiante Passa lá, ajuda eles É muito difícil Vai ser difícil, galera Nada é fácil Mas tudo que é bom não é fácil Mas, enfim, vale a pena Então tamo junto Segue eles lá E vai ser muito da hora se tiver E, galera, vários YouTubers já foram lá neles Acho que o Banheirista já curtiu uma parada lá deles Então passa lá Tá muito da hora o conteúdo deles Eles estão postando as coisas no Stories Vou tá mandando um lance meu pra eles lá Eles vão colocar nos Stories Vocês vão lá que vocês vão ver Um lance bem da hora meu Que eu vou mandar pra eles Poder repostar lá Eles fizeram uma enquete também Perguntando os seguidores Quem é que eles queriam no time Eu ou Renan Foods Eles estão fazendo isso direto Algumas coisas assim Então vai lá que tá bem da hora O Instagram E segue lá E, galera, falando aí dos próximos vídeos Que eu vou tá postando Vai ser alguns vídeos meus jogando agora, galera Amanhã pra vocês vai tá saindo um amistoso Entre PSG vs Atlético de Madrid É um amistoso de pré-produção Todos os grandes E esse amistoso vai ser o meu time Que é o PSG contra o Atlético de Madrid Profeta Tatuado Então, galera, vai tá saindo muitos jogos meus aí Jogando agora Peço que vocês me apoiem no futebol Todos os vídeos que chegar aí Meus jogando Deixa o like, galera Pra poder tá me ajudando E tá me motivando aí A continuar treinando E melhorando minhas habilidades Cada dia mais Beleza, galera? Então tamo junto Conto com a ajuda de vocês aí Pra poder tá me motivando Pra mim seguir melhorando E nesse jogo Eu tava muito tempo sem jogar, galera Posso tá no jogo aí um pouco Meio sem ritmo Mas Parece que vocês vão gostar do jogo Tentei fazer meu melhor Como sempre E na Champions dos Grandes também Vou fazer meu melhor pra vocês Beleza? Tamo junto Deixa o like aí no vídeo Se inscreva no canal Desimpedidos Mirim E no E segue o Desimpedidos Mirim No Instagram também E eu tenho fé Que o Desimpedidos aí Oficial Vão ver eles E vão dar resposta Eu acho que Se eles não fizer, galera É por causa do que eu falei Da parada das crianças Que o YouTube Tá meio sinistro com isso O único motivo Que vai levar eles A não fazer É isso Porque se eles fizer Vai ser um conteúdo Bem da hora pra eles Que vai ajudar eles A crescer mais ainda Que eles já são Muito grandes aí no YouTube Eu acho que esse conteúdo Se eles fizer Vai ser bem da hora Eles vão conseguir Um público Muito bom Mas Tem detalhe que eu falei Tamo junto Deixa o like no vídeo E se inscreva no canal Se você for novo por aqui Se inscreve aqui no meu canal O canal Italo Produções, galera Pra tá me ajudando A continuar crescendo no YouTube Como eu falei O YouTube é meio sinistro Com relação às crianças O meu canal Parece muitas crianças Eu acabei sendo muito prejudicado Por causa disso Sem comentário Entendeu? Tem vídeo meu Que não fica muito recomendado mais Mas mesmo assim Eu não deixo de lutar Galera Eu tô sempre aí Editando Fazendo o meu melhor Aqui nas edições Pra vocês Tentando gravar Muita coisa boa Pra vocês Porque Independente se Eu vou Crescer muito ou não Eu sei que tem gente Que gosta Mesmo assim Do meu conteúdo Então Eu faço isso Por vocês Porque Pensando As pessoas que me acompanham Que ficam deixando like Nos vídeos Vocês merecem Ter vídeos diários E eu tento trazer Meu melhor pra vocês Então Os próximos vídeos Vai ser eu jogando Um pouco aí Que eu só fico gravando Vou jogar um pouco E eu espero que vocês gostem Do meu futebol Tamo junto Então galera Aqui está o Juninho Ele está jogando Free Fire com o Alvin Do canal do Renan Futs Manda um salve pra ele aí E galera Se o Juninho jogar A Copa desimpedidos Vai ser muito da hora Trazer esse conteúdo Pra vocês Eu não sei Se tiver E ele não for Se os caras chamarem Ele treina Tem uns treinos Lá no Vasco Não pode faltar Mas se eles fizerem Eu creio que eles vão fazer Também nas férias Eles podem dar Essa oportunidade Com o Juninho A gente vai ficar Muito grato Se o Juninho tiver Uma oportunidade dessa De mostrar o futebol dele Num canal Tão grande assim E Com certeza Ele vai fazer O melhor dele E é isso galera Tentando fazer A manobra do Neymar Rêmer está jogando Muito pra cima Tem que ser um pouquinho Só depois do joelho Manobra do Neymar É muito difícil Galera É tipo isso Só que você tem que Passar o pé esquerdo Tipo isso O Juninho vai prender rápido Agora Agora A gente não tem paciência de aprender as coisas, mano. Pega aqui pra mim, Melissa. Vou tentar fazer agora. Eu gravo, tá aí. Você grava pra mim? Melissa é meu melhor amigo. Por seu pé? Não. Ai, quase. Não faz isso que eu tô aqui, galera. Me grava, Melissa. Calma, Melissa. Só pegar o vídeo. O gato me jogou, né, Ethan? O gato pra jogar atrás de você. O que é isso? 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 Eu consegui, mané. Não, sabe que foi no PIC da Rafa Diogo? Foi no PIC da Rafa Diogo, agora foi pro alto, pô. Fica de Rafa Diogo. Deixa eu ver se gravou, Melissa. Obrigado. 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 Obrigado.